Olá minhas crianças, como tem passado? Tem dormido bem a noite? Decidi mudar aqui esta parte falando do Altax Store para deixar um clima um pouco mais sombrio. Espero que você goste. Se você quer camisetas de ótima qualidade, com uma estampa grande e com um preço barato, dê uma passada, o link vai estar na descrição. E aí gente, beleza? Aqui é o Walker e hoje eu vou estar trazendo um vídeo especial para vocês, que é o especial de Halloween. Eu nem estava assim, tipo, eu acho que eu não vou trazer, não sei o que. Porém, um amigo meu, o Guilherme, do canal Palavra Nerd, falou nossa cara, a gente podia fazer alguma coisa juntos, não sei o que, de Halloween, blá blá blá. Eu falei, cara, verdade. Aí eu decidi fazer algumas expressões desses dois personagens que muitos conhecem, que é do filme A Noiva Cadáver. É o filme do nosso queridíssimo Tim Burton, né? Ele foi feito em 2005, stop motion, tudo foda. É um filme muito bom. É bem antigo... Bem antigo não, 2005, né? Mas já faz um tempinho. Porém, eu gosto bastante. E assim, eu vou desenhar dois personagens, que vai ser o Victor Van Dort e a Emily, que é a Noiva Cadáver, né? Algumas expressões aqui deles, né? Então, vamos lá. Ó, aí vocês estão vendo alguns passos básicos para criar um rosto, né? Levando em conta que o rosto dele é um pouquinho mais fino. Eu vou dar algumas arrumadas e tal, né? Fiz uma roupinha ali e tal. Dividi o rosto em algumas camadas, uma para o olho, outra para eu saber melhor onde fica o nariz, a boca, né? Dei aquele Ctrl-C, Ctrl-V maroto só para eu arrumar e tal. Primeiro eu estou fazendo como se fosse o esboço para conseguir fazer as expressões. Vai ficar bem interessante vocês vão gostar, eu espero. Ahn, avaste. Seguinte, aí já vai dar para reconhecer... Ah, perdão. Enfim, aí já vai dar para reconhecer mais ou menos que é o Victor, né? Mas o que marca mesmo é a expressão dele. Então, olha só. Fazer dois olhões gigantes na cara dele, que eu vou até colocar um pouquinho mais para cima já já. Ahn, e assim, é um olhão gigantesco com um pontinho minúsculo, assim, tipo a iris, sabe? E o que caracteriza é a sobrancelha, que nem eu mostrei ali, que já passou. Ela é bem curvada, bem desse jeito que eu coloquei ali do lado direito. Então, quando vocês forem fazer, ou se vocês forem ver alguma imagem, você pode ver que ele é sempre bem curvada para cima, assim. Você pode perceber que ele é como se fosse um cara meio inocente, tá ligado? Você não vai achar uma... Não, você deve achar, mas não é comum dele... Você vê ele bravo, entendeu? Você vê ele assim. Ele sempre está com muito medo, muito... Entendeu? Sempre com as sobrancelhas bem para cima, assim, e tal. Mais para frente, eu vou fazer ele meio bravo. Porém, eu fiz só para dar umas alterações no rosto para vocês verem, né? Ok. Fiz ali as marcas das olheiras, né? E comecei a fazer o nariz ali. O nariz é bem simples, você não precisa fazer muita coisa. Só alguns risquinhos ali, certo? Eu fiz bastante rabiscos, assim, que parece que é lápis. Isso é bem interessante. Ó, então eu fiz um maior ali, só para você conseguir ver melhor no canto, certo? Mas é padrão, tá? Então eu vou fazer isso ali também no molde, digamos assim. E eu acho que assim que acabar esse vídeo, você vai conseguir entender um pouquinho mais sobre como que é feito esse aqui. E você pode transportar esse estilo para qualquer... Sei lá, você cria um personagem com olhões, assim, com essa cara de assustado, com um monte de rabiscos. Vai lembrar Tim Burton, que vocês já remetem ao Johnny Depp, né? Uma coisa bem interessante é que quem dublou ele em inglês foi o Johnny Depp. Outro foda, né? Mas enfim, fiz a boca. A boca dele também não tem muito segredo, não. Ela é bem fininha, tá? Então vocês vão ver que eu vou fazer alguns outros aí, igual você já viu. Já copiei para o lado, não sei o quê. Só vou dar uma apagada na sobrancelha, na boca, para conseguir dar uma alterada e para vocês entenderem melhor. Tá? Ó, apaguei ali a boca. Bem provável que eu apaguei a sobrancelha. Sobrancelha. Aí, ó, apaguei. O que eu vou fazer nesse? Eu vou fazer ele, tipo, muito assustado. Meu Deus! Alguém... Sei lá. Entendeu? Então tá, vou fazer a sobrancelha bem mais para cima, um pouco mais inclinada. Isso aí é só para você ver o... Como que diferencia, né? Poucas coisas que você altera ali, você já consegue diferenciar. E uma coisa legal de fazer, pelo menos nos sketches, né? Se você quiser fazer um desenho também, é legal. Que é isso daí, ó. Essa parte de baixo da sobrancelha, você começa a fazer uns risquinhos, faz uma sombra ali. Que isso é bem cara de Tim Burton e vai ficar bem legal. Ó, a boca meio entreaberta, né? Com alguns dois... Não é pontinho, são umas curvinhas embaixo, assim, né? Para mostrar o relevo em si. E do outro lado vai ser ele bravo. Olha só a inclinação da sobrancelha como que altera. E esse aí eu fiz questão também de deixar... Também, né? De deixar o olho dele meio aberto, meio fechado. Que fica bem legal. Ele fica com bem cara de arrogante, né? Isso que não tem no filme. Mas é interessante vocês pegarem o personagem e brincar com as expressões dele. Que, bem, fica foda, né? E eu falei, bem, eu não vou fazer só de frente. Só para vocês terem uma pequena noção como que é de lado. Fiz ele de lado também. Nada difícil, faz um círculo ali, já risca e tal. Eu acho que você consegue. Se você não conseguir, eu ainda vou trazer tutoriais nesse canal de desenho de rosto, essas coisas. Que vai englobar tudo isso, tá? Então, aí... Só dando uma arrumada na roupa, né? Para deixar esteticamente bonitinho. E... Ali, ó. Orelhinha. Vou até dar uma aumentada, porque estava muito pequena. E os olhos. Olhos bem caricatos e grandes. Você pode perceber que tem uma grande diferença entre o olho deste Victor, que está na direita, dos outros. Esse aí, eu tentei deixar ele um pouquinho maior. E, pelo que me pareceu, foi que deu mais certo. Então, vocês podem pegar as dicas que eu dei nos outros ali. E dar uma aumentada no olho, para deixar bem... Mais parecido, na verdade. Você pode ver que está bem parecido com o do filme. Ele está bem... Um queixinho fininho, assim. Olhões, né? Aquela parte meio escura, assim, né? Das orelhas. Olheiras, orelhas. E ali o nariz, como vocês viram. Eu dei uma ensinada ali, bem rápida, né? E eu fiz maior, para depois fazer menor, para vocês entenderem. Aí eu fiz as olheiras. Orelhas, olheiras. E arrumei ali. Dei uma apagada. Só para ficar mais bonito, claro. Eu não tentei esse desenho, nem nada. Porém, é um sketch. E eu acho que esse é a graça. É isso aqui, que deixa bonito o sketch, né? Fiz a boca ali, um pouquinho mais para o lado. E o cabelo, que é basicamente a mesma coisa, né? Aquela franjona, para um lado, e a outra parte é para trás. Esse vídeo aqui, gente, eu estou fazendo com um amigo meu, né? Um brother também. Converso com ele, às vezes, no Facebook e tal. Que é o Guilherme, como eu já falei no começo do vídeo. Que ele é um parceiro aqui do canal The Walker Desenhos. Que é do canal Palavra Nerd. O link vai estar na descrição. Ele também fez um especial de Halloween. E se você gostou desse, eu tenho quase certeza que você vai gostar do vídeo dele também. Porque se você curte Noiva Cadáver, Eu acho que você curte Tim Burton. E se você curte Tim Burton, você curte o estranho mundo de Jack. Eu creio, né? Ou como que é? Em inglês é Nightmare Before Christmas, se eu não me engano. Não sei, faz tempo que eu não vejo Jack, cara. Preciso ver Jack. Ele fez um vídeo bem similar a esse, na verdade. Ele deu a ideia, né? Aí eu fiz esse. Aí ele fez o do Jack. Então, o link vai estar na descrição. Passa no canal dele. Fala assim, olha, eu vim aqui por causa do Walker. Não sei o que. É sério, passa lá. Quero ver se vai ter bastante gente. E se você é do canal do Palavra Nerd, muito bem-vindo. Se inscreva aí, que eu vou trazer vários vídeos. Dê uma olhada nos que já tem. Ó, aí são alguns dos Victors. E agora eu vou começar a fazer a Emily. Eu peguei a mesma base ali de medidas, mas na verdade eu mal vou usar ela. O que eu vou fazer é fazer o Chirco, como de costume. Em vez de ser tão pontudo igual o do Victor, é um pouquinho mais bolatinha, sabe? Não sei. É um pouquinho mais fofinho, digamos assim. Parece até anime, né? No começo. Claro que depois muda bastante. Então, pra começar a fazer ela, ó. Eu já coloquei até aquelas linhas ali. Não sei se conseguirem entender mais ou menos. Fazer a parte do pescoço, né? Que nem eu fiz no Victor. Dar uma arrumada em volta pra depois começar a trabalhar com as expressões. E o dela é bem legal. Porque assim, o Victor normalmente é bem mais sereno e tal. Ela já não. No filme ela já fica putona, às vezes. Às vezes ela fica... Às vezes ela fica calma, espantada. Então, é legal. É bem mais legal trabalhar isso nela. Porque você vê... Você reconhece no filme que tem tal face, por exemplo. Então, ó. Fazendo o cabelo aí, né? Logo... Uma coisa que eu gostei, na verdade, foi as flores. Eu tô fazendo bem estilo sketch mesmo. Tanto que parece até meio lápis isso daí. Eu fiz um vídeo, tá? Que já está no canal. Que é como simular o lápis no Photoshop. Eu achei bem interessante. Resolvi trazer pra vocês. Que eu usei a técnica neste vídeo. Então, o link também... O link dele também vai estar na descrição. Então, veja que é bem legal. Se você quiser simular igual eu fiz aí. O link vai estar lá. Eu acho que eu perdi meu raciocínio. Ah, não. Eu tava falando que assim... É... Eita. Eu tenho um problema. Mas tudo bem. Vamos lá. O que eu gosto... O que eu gostei foi de fazer as flores na cabeça dela. E é como... Como é bem sketch, olha só. Você não precisa se importar se tá muito bom. Ou se não sei o que. Você só quer passar alguma coisa, né? Mas enfim, vamos lá. Fiz aqueles mesmos círculos. Um ficou maior que o outro, né? Depois eu vou lá. Vou dar uma apagada. Ctrl C, Ctrl V depois, né? Pra arrumar ali. O nariz dela não tem segredo. É basicamente dois isquinhos. Tá? Você não precisa nem fazer o contorno. Ele pra cima. O que eu fiz ali foi fazer... Um pouco de sombra. Né? Que é um pouquinho mais pra frente que você vai ver. Fiz ali a sobrancelha também e fiz o olho. Mas em vez de fazer o olho todo aberto igual o dele. Que ele tem uma cara meio de assustado. Eu fiz um pouquinho fechado. Meio curvado, tá? Isso é bem interessante você fazer nela. E uma outra coisa que eu tenho que falar é o seguinte. As maçãs do rosto. As maçãs do rosto dela são bem contornadas, né? Bem... São bonitas, digamos assim. Então dá uma puxada ali. Acho que se você não sabe o que é maçã do rosto. É aquela parte redondinha, assim, ó. Da bochecha, sabe? Nela tem no Victor, não. No Victor é pra dentro, na verdade. Como se fosse uma covinha. Só que parece que ele tem AIDS. Não sei. Mas enfim. E eu comecei a fazer a boca. Meu, a boca dela não tem galho. Faz uma boca de Angelina Jolie que vai cair bem nela. Basicamente isso. Eu fiz uma ali. Dei uma virada, aumentada, pintei. No começo pode ser um pouquinho complicado. Mas depois você pegar o esquema. Você faz isso bem facilmente. Ó, eu fiz aí na boca dela. Pintei um pouquinho a parte de cima. A parte de baixo nem tanto, né? Mas isso daí tudo bem. E uma coisa que ela tem também. É como se fosse uns rasgados, né? A carne dela, querendo ou não, tá podre, né? Então, tem uns rasgadinhos assim do lado. Que eu fiz agora. Ó, você viu que eu aumentei a boca, né? Angelina Jolie aí. Eu achei que ficou bem legal essa noiva cadáver. Vou fazer algumas outras versões agora. Eu só tô dando umas arrumadas nas camadas. Ó, copiei ali. Depois eu apaguei a parte do olho. Sobrancelhas, né? E creio que boca ou boca não. Vamos ver. É, boca não. Por enquanto. Ó, esse daí eu deixei um pouquinho mais aberto. Tá? Por quê? Esse daí eu vou fazer ela... Tipo... Oh my God! Alguma coisa aconteceu, entendeu? Ó, por enquanto, tá uma expressão muito, meu Deus... Tipo o Yuno do Mirai Nikki, né? Só que assim que eu tiro a boca e coloco a boca certa... Dá a expressão que eu quero mostrar, digamos assim. Uma expressão de espanto. Então, tanto a sobrancelha, quanto como que o jeito do olho tá, quanto a boca, tudo influencia. E o que vai mostrar, né? O que vai dizer se você conseguiu passar o que você quer passar, é se você consegue deixar tudo combinando, digamos assim, né? E ó, basicamente foi aquilo ali. E agora, no último, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela puta, tá? Eu peguei... Ah, foi mal. Eu peguei uma cor um pouquinho mais escura ali. Eu vou dar uma paga naquela sobrancelha. Aí eu sabia. Só dei uma arrumada ali, né? Porque eu tinha tirado coisa demais. Ó, já arrumei a boca, coloquei aquela boca pra baixo. Você faz meio que um... Eu tô fazendo, na verdade, um meio que um reaproveitamento de coisas ali. Mas é mais pra explicar pra vocês um pouco disso, né? Eu achei que ficou bem legal. Espero que vocês estejam gostando. Tá 12 minutos já e... Né? 12 minutos ou muita coisa? 13? Mas enfim. Olha só. A sobrancelha, ela tá inclinada pra baixo igual puta, igual fiz com o Victor, certo? Dei uma arrumada ali na parte superior das pálpebras dela. E inferior também. Eu vou dar uma arrumadinha. Por que não? Ela meio... Com o olho meio fechado, tipo... Hum, vou ter matar. Entendeu? Ó, pontinho do olho ali. Bem caricato isso desse filme, tá? Tanto que eu acho bem interessante. Cara, eu piro basicamente isso. Eu acho muito legal. E aí, o que que eu fiz? Só sombra, né? Dando umas arrumadas e tal. E tal. Eu tô mal hoje, hein? Enfim. Ó, dei um crop ali. E agora, só pra finalizar, faço uns... Umas firulas, uns isquinhos, mas... Nada demais. Então, gente. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho mais da anatomia aí. Do Corpse Bridge. Eu acho que é assim que se fala. Mas Bridge é outra coisa. Enfim. Da noiva cadáver. Então, feliz Halloween pra todo mundo. Espero que esse vídeo vá no dia certo, né? Porque eu tô correndo pra postar ele. Mas, enfim. Dei uma passada num palavra nerd. Que eu já falei em alguns outros vídeos. Já fizemos até outros vídeos juntos. Como o Groot, de pixel art. E o cara é fera. Ele não posta vídeo. Ele posta uma obra de arte, né? Mas, enfim. Dei uma passada lá. Ele fez o Jack, tá? Que eu já vou colocar na tela aí pra vocês. Vocês estão vendo o Jack. E, meu... Ah, lindo. Perfeito. Então, se você quer aprender um pouquinho mais sobre expressões de outro personagem do Tim Burton. Dei uma passada aí. E o link também, acho que você vai conseguir clicar. Se as anotações estiverem ativas, né? Se não, o link vai estar na descrição. O link dele, né? Todos os links que eu falei vai estar na descrição. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei aí. Se você é novo no canal, se inscreva. E é isso. Passe lá. Deu uma passada no Tag Store. Não sei o que. Compre camiseta. E feliz Halloween pra todo mundo, gente. Até mais. Fui.